Olá, bom dia para vocês. Estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento. No programa de hoje estou recebendo a visita do deputado federal pelo PT, Rubens Ottoni. Vamos falar sobre Congresso Nacional, vamos falar sobre eleições e também sobre o futuro do Brasil. Antônio, deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Uma honra poder participar aqui com vocês. Honrado aí nesse momento especial que nós estamos vivendo, que é um momento aí de preparação, de reta final do processo eleitoral, processo importante para a escura dos nossos candidatos, poder participar com vocês aqui, que têm feito um trabalho extraordinário de cobertura. Deputado, o que tem sido mostrado, e pelo menos alguns deputados eu já conversei, não fizeram a menor questão de esconder, o Congresso parou na Copa e até agora não voltou. Para a população, não fica uma imagem ruim dos nossos parlamentares, um recesso tão grande? A minha avaliação é que nós precisaríamos acertar uma agenda. É claro que a sociedade também tem consciência que, num momento de processo eleitoral, a atuação e a agenda não é a mesma de um ano onde você não tem uma eleição, uma eleição nacional, onde você vota desde deputado estadual até presidente da República. Agora, o real é que nós precisaríamos ter um meio termo, uma agenda que pudesse conciliar também algumas votações importantes. As comissões têm funcionado, nós temos participado, eu tenho ido em Brasília, terça, quarta e quinta participando de trabalhos nas comissões, mas falta aquela agenda de votação no plenário. O que a gente tem observado, deputado, pelo menos essa última legislatura, ela foi eleita com muitas propostas, com muitos projetos. Nós temos lá mais de mil projetos a serem votados na questão da segurança pública, existem projetos a serem votados na saúde, ou seja, projetos de importância nacional. Mas o que tem marcado muito é, basicamente, concessões, autorizações, muito mais ações políticas do que em defesa do cidadão. Como é que se explica isso? Tantos projetos de importância fundamental na vida do cidadão não serem votados e alguns outros que não têm tanta relevância acabam tendo prioridade. Essa é a questão da representação democrática, porque, na realidade, são 513 deputados federais na Câmara e eles representam a diversidade da sociedade. E muitos deles, cada um deles vai com um espírito e com uma preocupação. E cada um apresenta os projetos de acordo com o setor que ele representa, com as preocupações que são levadas a ele, com as reivindicações que são levadas a ele. Então, isso depende um pouco dessa apresentação. Agora, a Câmara hoje, se você pegar a estatística de trabalho, de desempenho, de votação, tem sido muito positivo. Essa última legislatura, eu, por exemplo, estou na Câmara, é o segundo mandato. Esse segundo mandato, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que ele foi muito mais produtivo do ponto de vista geral da Câmara do que os primeiros quatro anos. Por quê? Nós, naquele primeiro quatro anos, nós ficamos muito envolvidos com denúncias. Então, com muitas CPIs. E nessa agora, não. Tem muito trabalho, muita votação, muito trabalho nas comissões. Agora, a apresentação das matérias, elas levam em conta o que cada um defende, o que cada um apresenta. Eu, por exemplo, eu acabei fazendo um trabalho, do ponto de vista legislativo, muito grande na Câmara, a partir de três proposituras que foram trabalhadas e que eu tive uma vinculação muito grande. Uma na área da educação, que foi a questão do ProUni, um projeto que nós começamos com ele, com uma Bolsa Universitária Federal e que o MEC transformou num projeto extraordinário, que hoje atende a mais de 600 mil jovens no país. Isso foi um debate de mais de três anos. E tivemos também um projeto importante da nossa autoria, que foi o biodiesel. Também fez com que nós fizéssemos um debate amplo na questão do agronegócio, na questão de abertura de nova oportunidade internacional de negócios para o Brasil, uma nova fonte de energia, uma nova matriz energética. E isso foi um trabalho importante, além da reforma política. Reforma política eu tive a oportunidade de ser relator. Política ou eleitoral, deputado? É, essa é uma questão. Nós fizemos, eu fui relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. E justamente por causa dessa visão que você coloca, que é a minha também, que nós deveremos ter não apenas uma reforma eleitoral, mas uma reforma política, eu viajei o Brasil inteiro, eu visitei as 27 unidades da federação, 26 estados e o Distrito Federal, no sentido de fazer um debate nas assembleias, nas câmaras, nas OABs. Por quê? Para ouvir a sociedade e para mostrar a importância de nós termos uma mudança, não apenas em algumas regras do processo eleitoral, mas uma reforma política. Então, você veja, essa é uma... A minha atuação, ela acabou sendo marcada por esses três temas. Três temas. Agora, cada deputado e cada senador tem os temas, os assuntos ou as reivindicações que o seu público apresenta. E lá, não adianta a gente falar assim, ah, mas é um absurdo isso, é um absurdo aquilo. Não. Lá é o retrato do Brasil. O Brasil também tem essa diversidade. Aqui fora, fora do Congresso, na rua, tem gente que se preocupa com algumas coisas, tem gente que se preocupa com outras. E a representação está lá. E as reformas que foram tão discutidas, o senhor mesmo falou, eu falei dessa última legislatura, já que a primeira ficou muito travada em função dessas discussões de denúncias, dessas coisas todas. Mas nessa legislatura, inclusive o próprio presidente Lula, o Senado e o Congresso fizeram um trabalho e principalmente venderam uma ideia de reformas profundas no Brasil. mas nós não tivemos absolutamente nenhuma. Tanto é que o deputado Sandro Mabel, essa reforma tributária, ele particularmente disse incompetente ou disse claramente que é impossível se fazer reformas no Brasil. Por que essas reformas não aconteceram? Uma coisa importante destacar. As reformas, elas são, justamente por se querer reformas profundas e estruturais, elas são difíceis de fazer. Claro. Por quê? Porque você está querendo reforma estrutural profunda numa sociedade de diversidade. Então, o que é uma reforma profunda para um, não interessa para o outro. E numa sociedade democrática o debate acontece e aí, aqueles que não concordam com aquilo que está sendo apresentado, ele às vezes coloca empecilhos, coloca pedras no caminho para, pelo menos, atrasar esse debate. É o que tem acontecido. Então, agora, por outro lado, é importante destacar. Se as reformas profundas, estruturantes, às vezes elas não acontecem no ritmo ou do jeito que nós gostaríamos, elas vão avançando de outras formas. Por exemplo, na questão da reforma tributária, apesar de não ter sido votado um escopo que foi colocado, debatido nas comissões, trabalhado, feito audiência pública em todo o país, nós avançamos muito na questão tributária nos dois últimos anos. O Brasil hoje diminuiu, até por conta da crise internacional, o Brasil hoje é referência mundial pela maneira como ele enfrentou a crise. Enquanto outros países, como os Estados Unidos, estruturas poderosas, eles acabaram sendo acuados pela crise econômica mundial, o Brasil conseguiu sair da crise como uma referência internacional porque ele enfrentou a crise do ponto de vista da produtividade, diminuindo tributos, diminuindo a incidência de tributos sobre alguns setores mais especiais, por exemplo, construção civil, que possibilitou a geração de emprego e renda e com isso avançou. Então, alguma coisa foi feita.